Música Boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Minas Brasil Notícias, seu boletim diário de informação. E a ação policial resulta na apreensão de produtos ilegais em Paracatu. Na noite de ontem, por volta das 8h56 da noite, os policiais militares receberam informação através de uma denúncia anônima pelo telefone 190, relatando que um indivíduo estava portando uma arma de fogo em um veículo Toyota Etios da cor vermelha e que estaria transitando na área central. Os militares montaram, portanto, uma operação de interceptação, cerco e bloqueio, porém o veículo não foi localizado em um primeiro momento. Posteriormente, os militares deslocaram até o último endereço do veículo, constatante no sistema na rua Doutor Seabra. As guarnições deslocaram ao local e, em frente à residência, estava estacionado um veículo Toyota Etios, porém de cor prata. Durante o diálogo com a moradora, esta informou que o proprietário do veículo suspeito seria seu irmão e que este, sim, possuía um Etios na cor vermelha, que, entretanto, ele não moraria naquele local, que o seu irmão moraria na rua da aviação sertaneja no bairro Bela Vista. De imediato, os militares deslocaram até a rua Maximiliano Alves Campos, no bairro Bela Vista 1, onde foi localizado o veículo Toyota Etios, conforme mencionado na denúncia. O veículo estava aberto e estacionado em frente à residência. Durante as buscas realizadas, foi localizado no console do veículo uma substância semelhante à maconha, pesando aproximadamente 25 gramas. Em diálogo com o proprietário do veículo, este informou que o veículo esteve estacionado em sua porta, porém não sabia quem tinha saído no carro. Entretanto, em contradição com outros moradores da residência. Ao ser questionado onde estaria a arma de fogo, tendo o suspeito respondido que estaria dentro de uma gaveta, momento em que foi localizada uma pistola .22 e 16 munições do mesmo calibre. As munições também estavam dentro da gaveta, porém foram fora da arma. Dentro do mesmo quarto, em meio às roupas dos suspeitos, foram localizados uma porção semelhante à crack, pesando aproximadamente 534 gramas. Uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 165 gramas. Quatro frascos de anabolizante, juntamente com 11 seringas e 15 agulhas, e um rolo de papel filme, com um lente utilizado para ir para embalar drogas. Em continuidade, um dos militares deu a volta e percebeu que o suspeito teria dispensado uma porção de maconha, pesando aproximadamente 18 gramas, e uma balança de precisão, em perfeito estado de funcionamento. O suspeito assumiu a posse dos materiais. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, em flagrante e foi encaminhado até a delegacia com todos os materiais apreendidos, para as devidas providências cabíveis. E no Saúde e Beleza de amanhã, vamos falar sobre tomografia. A tomografia de multislides é um avançado aparelho que permite visualizar o coração minucioso, as artérias minuciosamente. É amanhã, é o meio-dia. Fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto